E aí, Cavalo Fisteiro aqui, mais uma vez, e de volta com o Guerreiro da Estrada, que é o Mad Max, olha só, vamos dar continuidade no mundo desolado, pós-apocalíptico, das Badlands, meu fiel escudeiro aqui, o cão de caça, e vamos falar aqui com o balde de lixo. Ah, não, é para entrar no veículo, vamos falar aqui com o balde de lixo. Bora para a próxima missão, balde de lixo. Esse é o nome dele mesmo, viu, é Chumbucket. Ele chama o Max de santo, né, ele é doidão. O que eu disse? V-8, não V-6. Exatamente. V-8 é o número mágico. Você e eu, nós vamos ter um grande chief, um bombeiro bonitário. 429 cúbicos, 460 cúbicos, todo mundo, ninguém pode tocar você no dia de blacktop ou no dia de noite, você seria evergreen, eterno, rodezando com os deuses. Vamos lá, a bandidagem está vindo. É vingança, né, que eles querem. Vamos lá, vamos lá, veja! E esse fonderijo foi comprometido. E esse fonderijo foi comprometido. Esses meninos são a crew de Stankum, Skorodis, seu mestre do inferno. Agora, profane de Bailers, escravagre de fome. Esses meninos são a crew de Stankum, Skorodis, seu mestre do inferno. Agora, profane de Bailers, escravagre de fome. Não! Ai, caraca. Pulei do carro. Só é médio, só. Um médio. Pensou bem em cavalo. Bora. Oi, explodiram nosso esconderijo. Meu tabernáculo! GONE! All of it, LOST! Nós temos o carro. Nós precisamos ir. Do you know the cyclones? Somewhere we can rebuild. Eu... Cheat... Of the Great White. Nós podemos fazer um negócio. Confira que eles não nos matem. Não parece ser seguro. É o melhor que nós podemos fazer? Eu não acho que nós temos uma escolha. O que é esse lugar? Essa parte do Great White é Cheat's território. Como todos os outros no mundo. É o que foi sobrevido por Scrotus. Os campos de guerra e patrulhas estão em todos os lugares. E também. Esqueci como que é Cheat's. Ah, tá muito bom. Deixa eu ver aqui, vamos ver, tem um, tem uma parada de, aqui ó, combate no carro. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Deixa eu ver aqui. 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 Você, bonafide, greece-pete! Ah, prazer be the prophet! Let him inside. O que é isso? Que gente feia, maluco. E eu com essa arma aqui, que está sempre sem munição, né? Vou te falar, véi. Não está. Continue indo, Dresho. O Big Cheese quer ver você. Não é muito de um carro. Você confia esse pequeno monstro? Para agora. Não é muito de um carro forte. Cuidado agora. Não quer insultar um homem em sua própria casa. Escute. Nós costumamos governar essa direção. E agora o guerreiro controla tudo e traz apenas morte. O guerreiro? Escutado. 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 Escutado ele na cabeça. Mas o terror dele vive. Um propósito, então. Eu perguntei a sua capacidade sobre essas terra. Você dá-nos o uso do seu garage e ferramentas. Boom! Se eu pensava que você poderia, você teria um negócio. E então... Escutado. 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 Um peep no chão vai mudar a sua mente. O que é o chão? Escutado. Você tem uma passada para chegar à Escutado. Veja para você mesmo. É um passamento morto. Antes de fazer, nós temos um negócio. Sim. Você aumenta a influência desse morto morto. Nosso Senhor. E nós temos um negócio. terrível, não é mesmo? Olha que nojo. Achava que eram umas feridas de varigeira isso aí, mas graças a Deus, para ele não é. Ele tá gritando como se ele estivesse lá em cima, ó. Ele tá ali. Erro de sincronização, é isso aí. Erro de áudio. Eu tenho um negócio com Jean. Você me construiu esse rifle sniper, então nós vamos sair. Nós temos um trabalho para fazer. PRAISE ME! Oh! Só que você encontre me as partes, e eu fico! Eu tenho isso, hein? Eu tenho isso, Sainz. Só que me ajudem a encontrar as partes necessárias. E algum tipo de mecanismo de trigger. Oh, você quer um trigger, driver? Eu acho que nós temos algum tipo de arma na caixa. Vê um olhar. Talvez você pode fazer algo de isso. Nós não temos ninguém que possa achar isso mesmo. Plus, não tem arma para falar com ele. Mas está funcionando. Isso vai funcionar? Megatrizando alguma coisa, sainz, eu fico preparado para fazer o bom trabalho. Mas é no carro que vai instalar? Long shot installed and ready for action. I'd say we have gained us an upper hand. Slido. Time to put the sniper rifle to the test. I'm confident it will serve our purposes without fail. Better than I thought. Less balance. Yes, my fingers were controlled by other forces. Who's communicated? We're going to Dead Baird's pass. The jaw? I need a recon. Dead Baird. By all that is holy... Ahhhh! Deixe-me ir para o campo descoberto! E aí? Fletchlinger! Seguindo esse caminho, hein? Seguindo. Seguindo um convite. Não, boss. Seguindo um convite. Nós devemos levar esses convos de fora. Eles vão ajudar a diminuir o poder de Skoros. Probe-kill. Seguindo. O Lord Skoros, his presence is heavy here. Camps everywhere. Seguindo. O Lord Skoros. 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 Nós vamos lutar! Ela está aliena! Eu a curarei! Nossa, bem na boca. Queria pegar água. E aí? O Senhor! Eu preciso de um convite. Vamos lá, vamos lá. Cara, bom, quebra? Nosso trabalho sagrado é incrível por isso. É o preso ao Lord Skoros. Nós devemos ligá-lo para isso. Ele não quer ceder seus! Os axelos! Por favor, deixe-nos tirar essa inolidade! Meus cavallis do Gunnar! Meus cavallis do Gunnar! Veja-nos! Coat de Vitor! Veja-nos! Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Seals are sealed. Não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. Tem que ir para aquele lado de lá O carro precisa de mais poder e atrapalho, precisa de arma e uma grilha para guardar as mãos O Hunchback pode fazer isso acontecer, se eu lhe trazer as partes O Hunchback pode fazer isso acontecer Mas o que você quer é? O que você quer? O que você quer? O seu plano é para este carro, para construir ele. Você tem que fazer isso antes de chegarmos atrás da joel. Os dedos negros estão prontos para dançar, sã. E eu sei apenas o passo. É chamado Jack. É um clássico da terra. As chances de sua vida se crescerá tenfold. Não é bom. Mais, mais, mais... Mas ela precisa dos básicos primeiro, né? O carro é forte. Acredito. Vamos voltar aos jeitos primeiro, e eu vou mostrar os planos. Obrigado. 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 A gente não vai morrer, mas... Nós não temos mais saúde. Não, mas a grota está aqui. Eu gostaria que eu não tinha acesso ao seu tipo de vocês, mas como você pode ver, nós estamos correndo rápido aqui. O que você está fazendo? Ajuda-nos estabilizar algumas necessidades, e você vai beneficiar de grande. Eu vou ver com isso pessoalmente. Eu vou dar uma olhada. A noite promete. Tudo bem, driver. Olhe por aqui. As utilidades essenciais que estamos perdendo, estão ficando segura. Tate? Eu estou me perguntando... Estúpido, Weizder. Não entende? Eu não quero falar. Você se lembra do nosso companheiro, santo? O Dinkidi? Você acha que ele conseguiu sair do inferno que foi uma vez minha tabernáculo? Não. Ficou um crespiro. Ou comida para alguém. Não, não. Eu acho que ele conseguiu sair. Ele tem um instinto de sobrevivência, aquele pequeno, hein? Eu acho que ele deveria ter procurado a escritura dentro do meu cachorro. O buggy e o cachorro morreram. Eu quero saber o que estamos em frente nesta região. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero saber. Um abraço é esse foilo. Um abraço mais Demokrat Scott,orrã. Um abraço mato é organizado. Somos versus nada. Ou seja, perírimos e largos. Será que進as Valorão? Um abraço. Obrigado. Floating all around like they're used by Scrotus boys to score and spy. Belus. Belus. Yes, yes ma'am. Scrotus boys got them all around to spot their prey. Show me one. Here we go. Tchau, tchau. 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 All blown to smithereens by infidels, non-recognizable bits of profane nothingness. There might still be something here. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? É isso que é isso? É isso queira mudar a casa! O que é isso? Soil desempença tratando. pute neve, e temwinas. O que é isso? Pense! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mad Max porradeiro fi, vai, brinca com ele em serviço. Esse lugar é grande. É verdade, velho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Porque tem muita coisa. É o mal desses joguinhos assim, né? É muito leve trás. Pra você progredir de fato com a história. Ainda demora. Vou chegar ali. Ali, exatamente. Nossa. Esse edifício. E aí, que beleza. E aí, que beleza. Uma parada de roldana aqui não. Não tô vendo. Até amanhã. E aí, que beleza. icket. Vamos lá. Caraca. Tentei. Deu certo. Vamos voltar lá para o JIT. Vamos lá. 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 Que isso? Que isso? É um... Bem-vindo, meu driver. Você trouxe a carinha de rosalha, você vai compartilhar? Não, não, não! Não, não, não! Você deixa ele aqui! Tinkidee, seu amigo! Ele não está perigo! Nós precisamos encontrar a place para você ficar, Tinkidee, e manter essas... Cãozinho, coitadinha. É, ainda tem... Nossa, tem muita coisa pra fazer. Pra diminuir a influência do cara. Tchau. 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 Ah, eu tenho que desbloquear o balão pra poder fazer viagem rápida. Ah, eu tenho que desbloquear o balão pra poder fazer viagem aqui. Ah, eu tenho que desbloquear o balão pra poder fazer viagem. Ah, eu tenho que desbloquear o balão pra poder fazer viagem. Ah, eu tenho que desbloquear o balão pra poder fazer viagem. Ah, eu tenho que desbloquear o balão pra poder fazer viagem. Ah, eu tenho que desbloquear o balão pra poder fazer viagem. Ah, eu tenho que desbloquear o balão pra poder fazer viagem. Ah, eu tenho que desbloquear o balão pra poder fazer viagem. Ah, eu tenho que desbloquear o balão pra poder fazer viagem. Não está tão fechado. Os balões são fechadas de noite. Um se lequear o balão para poder fazer viagem? Reflex, escope, bone shot! A convoy! A larga! She threw her up her last naked! Get out! Stop it! It will tear that tire right off! Stop. Grab the truck. Of course, of course, I'm allowed to give you the bastard to leave me here! It's Geek's little leash, boy! Real fire don't rule nothing! Starland, now! Get the blood race in the side! Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?